Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olhem aqui pra mais um vídeo, como eu prometi pra vocês. Lembra que eu falei ontem pra vocês, no vídeo de ontem, que hoje nós teríamos um encontro marcado às 7 horas da noite? Pois então aqui estou eu pra dar mais uma dica pra vocês e hoje o vídeo é sobre cabelo. Então, hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas pra você ter um cabelo perfeito. Se você sempre desejou ter um cabelo perfeito, você precisa assistir esse vídeo até o final. Então, o meu cabelo, ele é assim. Podem ver que é um cabelo bem cuidado, bem tratado e eu não faço nada mirabolante, eu não faço nada muito caro pra ter um cabelo assim. Então, a primeira dica que eu vou dar pra você, pro seu cabelo ser um cabelo perfeito, é não lavar o seu cabelo na água muito quente. Por quê? Porque a água é muito quente, resseca o cabelo, tira o brilho dele e abre todas as cutículas do seu cabelo, deixando o seu cabelo sem vida, sem hidratação e todo espigado. Segunda dica é você, sempre antes de secar o seu cabelo ou usar a chapinha, aplicar um protetor térmico. Porque ele vai criar uma película protegendo o seu cabelo, não deixando que o calor da chapinha e do secador, entrando em contato com o seu cabelo, queime ele e deixe ele seco, deixe ele sem vida. Então, sempre aplique um protetor térmico antes de usar a chapinha e o secador. Três, não durma com o seu cabelo amarrado. Se você tem esse costume, hoje você vai abandonar esse hábito que é super ruim para o cabelo. Por quê? Porque dormir com o cabelo amarrado quebra totalmente o cabelo. Às vezes, com certeza, já aconteceu de você algum dia acordar e ver cabelo sob o seu travesseiro. É por causa disso, porque você dormiu com ele amarrado. Então, nunca durma com o seu cabelo preso, durma com o seu cabelo solto. Ah, mas eu não gosto de dormir com o cabelo solto, porque conforme eu me mexo, ele enrosca no meu pescoço, fica aquela coisa muito assim. Então, você pode pegar uma meia calça, você corta as duas pernas da meia calça, junta as duas partes da perna, faça um nozinho e faça dela uma toca. Ela vai se transformar numa toquinha. Você vai ajeitar o seu cabelo, bem ajeitadinho, você não vai fazer um coque, porque o coque também pode quebrar o cabelo. Então, você vai pegar o seu cabelo, assim, vai passando ele assim, ó, mas você vai fazer direitinho. Eu tô fazendo de qualquer jeito aqui pra exemplificar. Então, vocês vão fazendo assim, ó, fazendo toda a volta, bem direitinho, ajeitando o seu cabelo pra ele ficar bem condicionado. Aí, você vai pegar essa toquinha que você fez com a meia calça e vai colocar e dormir com ela. O seu cabelo vai estar preso, porém, não vai estar amarrado. Não vai ter nada muito preso nele, deixando ele meio ennosado. E aí, quando você soltar, o seu cabelo vai estar soltinho e super bonito. Quatro. Sempre use um creme de hidratação no seu cabelo. Hidrate o seu cabelo. Porque quem tem o costume de lavar o cabelo com água quente, expõe muito o cabelo ao sol, pega muita piscina, tem a poluição do ar, isso tudo estraga o cabelo. Então, é sempre importante você fazer uma hidratação no seu cabelo. Nem que seja pelo menos uma vez por semana, se você não gosta muito de hidratar. Com certeza, essa hidratação vai ajudar e vai deixar o seu cabelo super top. E quinta e última dica é, pra você que tem o costume de tingir o seu cabelo, não tinja muito o seu cabelo. Por quê? Porque a tintura, ela acaba danificando um pouco o cabelo. Por mais que ela tenha óleos e outras coisas apropriadas pra não estragar muito o cabelo, ainda assim, acaba estragando. Então, quando você for retocar o seu cabelo, não retoque com tinta. Retoque com tonalizante. Por quê? Porque você vai tonalizar só a raiz, porque é da raiz que começa a sair a tintura. Do comprimento pra baixo, ainda tem tintura. Então, você não precisa colocar tinta novamente, porque quanto mais tinta você coloca, mais poluindo você vai estar, né? Você vai estar poluindo ainda mais o seu cabelo. Então, não faça isso. Viu que tá saindo aqui? Coloca um tonalizante da mesma cor da tinta que você usou. Você vai ter um cabelo retocado, sem ter estragado tanto ele como a tinta faz. Então, essas são as cinco dicas pra ter um cabelo perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, exceto a última, que foi a do tonalizante, exceto a última. Mas todo o resto eu já fiz no meu cabelo. E o meu cabelo fica assim, ó. Fica super bonito e super bem cuidado. Além de, né? Geralmente, assim, com uma certa frequência eu corto um pouco as pontinhas pro cabelo crescer saudável, né? E ele fica assim, ó. Super bonito. Tudo que eu falei pra vocês tem um custo-benefício muito bom. Tudo que eu falei não é nada caro. Vocês conseguem fazer com muita facilidade, sem gastar muito. Tem vários cremes de hidratação aí, baratinhos. Óleos que você também pode colocar no seu cabelo. Os protetores térmicos, tem protetores térmicos baratos. Mas vai valer a pena você seguir todos esses passos aqui. Faça no seu cabelo e depois vem aqui pra me contar. Me conta aqui embaixo qual é, assim, a dica legal que você faz no seu cabelo. Conta aqui pra mim que eu vou gostar de saber e fazer também no meu. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E amanhã tem mais um vídeo aqui, às 7 horas da noite, fresquinho, pra você assistir. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Comenta aqui embaixo pra mim. Clique em gostei. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Um beijo. E amanhã a gente se vê. E amanhã a gente se vê.